Oi, tudo bem? Hoje é dia de dica rápida aqui no canal da Flávia Organiza, aqueles videozinhos papum que a dica vem bem rapidinho. Na hora de guardar os cintos e deixar eles mais enroladinhos na gaveta, aí na sua casa eles desmancham? Agora eu vou ensinar uma dica para vocês, um truque infalível. Vou começar colocando essa parte do cinto aqui dentro da fivela nesse sentido aqui. Aí eu vou girando a fivela e a própria fivela vai segurar o cinto. Simples assim, ele não desmancha mais e vai deixar sua gaveta muito mais organizada. Espero que vocês tenham gostado, aproveita para se inscrever no canal, enviar esse vídeo para quem você acha que vai gostar dessa dica e deixar seu like, né? Por que não? Espero vocês no próximo vídeo!